Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe também a compreensão, pelo óbvio, das alterações de circunstâncias, mas esse processo de diálogo irá iniciar-se, creio, muito em breve, através da área dos assuntos parlamentares e aí poderão ser afinadas as convergências e constatadas as divergências relativamente às matérias que estão em causa. Relativamente à questão que colocou, à última questão, sobre a questão do IMT, eu ainda não a compreendi na sua extensão, mas depois será possível, é que essa sobretaxa do IMT já existe, já foi criada. Está, aliás, não sei se o valor de referência, não tenho aqui de memória, o Sr. Deputado de Estado dos Assuntos Fiscais poderá dizer, não sei se é de imóveis superiores a 1 milhão ou se é de imóveis superiores a 2,5 milhões, o Sr. Deputado de Estado confirmará, porque recordo-me, aliás, que resultou precisamente de intenção semelhante enquanto eu era Presidente da Câmara de Lisboa e dirigiria, dirigiria essa exposição ao Governo e, na altura, depois o Parlamento acolheu essa proposta. Mas era preciso ver mais em detalhe depois como é que ela se compatibiliza com o que é acima de 1 milhão. Exatamente, a diferenciação que hoje existe é casas acima de 1 milhão. Muito obrigado.